Umidade na casa dos 30% e um problema sério começa a acontecer. Incêndios. Ontem, perto de um shopping, por muito pouco, não causou uma tragédia o incêndio aqui em Brasília. E não é exagero. Olha a reportagem que a gente fez. O fogo começou na área verde deste terreno particular, que fica ao lado de um shopping na Épia Sul. Ao todo, foram 68 mil metros quadrados de área queimada. A preocupação do Corpo de Bombeiros é que as chamas, que começaram a ultrapassar a cerca, chegassem próximo ao reservatório de gás do shopping. Os clientes do shopping não sabiam porque estavam lá dentro. E a fumaça não tinha ainda chegado ao interior. Mas, à medida que a porta se abria e fechava, a fumaça começou a entrar e as pessoas se sentiram incomodadas. As chamas eram bem altas e a fumaça forte causou transtornos. Duas portarias do shopping precisaram ser fechadas. Estávamos fazendo ronda aqui pelo local e avistamos a fumaça. Deslocamos para cá cinco viaturas e em torno de 30 ohms para o combate. O combate às chamas durou pouco mais de quatro horas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Já percebemos que a umidade já está caindo bastante, a temperatura começa a aumentar. A gente reforça para toda a comunidade ter muito cuidado na questão das queimas, controlar, sempre observar algum vizinho, alguém fazendo alguma queima, sempre informar, chamar o Corpo de Bombeiros para que não se torne isso daqui.